A gente mostra agora os detalhes de um trágico acidente que acabou com a morte de um brasileiro. Denis Marim, de 37 anos, foi atingido por uma placa de gelo no exato instante que estava entrando em uma caverna. O acidente impressionante foi registrado em vídeo. Nós conversamos com o policial que participou do resgate de Denis. E com aventureiros experientes que enfrentam expedições engelheiras, eles que também estiveram na caverna, explicam por que esse lugar é considerado tão perigoso. Um cenário impressionante na imensidão da neve. Camadas de gelo e terra, olha o desenho que forma. De repente... Meu Deus do céu! Não vou, não vou, não vou! Volta todo mundo, volta! Uma placa de gelo se solta do alto da caverna e atinge um dos turistas. Não, não, não! Volta todo mundo, volta! No local, uma alerta. Não entra. O brasileiro Denis Marim morre na hora, aos 37 anos. Quarta-feira, 2 de novembro. O vídeo é gravado segundos antes do acidente. E mostra turistas e até um cão em direção ao interior da caverna. A placa de gelo que se desprende acaba com a aventura do brasileiro em Ushuaia, na Argentina, conhecida como a Terra do Fogo. Fred é montanhista profissional há mais de 25 anos. Tem experiências em montanhas com neve. Conhece bem a Terra do Fogo. Ele faz alertas para quem pensa em conhecer essa região. Pessoas que querem se aventurar nesse tipo de ambiente, elas têm que se preparar. Primeiro, entender como é o lugar. Conhecer. E se você não tem autonomia, jamais ir para uma experiência dessa. Contrata um bom guia. Se precavenha de itens de segurança. Por exemplo, aquele glaciar, se ele fosse permitido a sua entrada, entrar com um capacete. Não despreze alertas de nenhuma placa que esteja dentro de um parque. E se não é dentro de um parque, se você não conhece, não se aventure. Tênis Marim nasceu em São Paulo. Era publicitário. Viajava há quatro anos de Kombi pela América do Sul. Eu acho massa poder compartilhar isso com vocês. Nas redes sociais, mais de 3 mil seguidores acompanhavam as experiências dele e da gatinha Lince, companheira inseparável. Aqui, Lince descobre a neve. A gata não estava com Dênis na hora do acidente. Nesse registro em Ushuaia, Dênis aparece escorregando em uma geleira, brincando com um dos brasileiros com quem fez amizade na viagem. Agora, antes do resgate, né? Essa outra imagem feita com o drone do amigo foi um dos tantos registros em que Dênis aparece durante a viagem com destino a Ushuaia. Essa foi a última foto postada por ele antes da tragédia. Quatro horas da tarde da última quarta-feira, brigadistas recebem uma alerta de socorro. O local da ocorrência é conhecido como Cueva de Dimbo, ou Caverna de Gelo, que fica no Parque Nacional Terra do Fogo. O resgate contou com mais de 40 pessoas. Às 7h30 da noite, o corpo do brasileiro foi localizado. Segundo os médicos, a causa da morte foi traumatismo craniano. O corpo de Dênis só deixou o local na madrugada de quinta-feira, 10 horas depois do acidente. Nós conversamos com esse policial que faz parte de um grupo civil dedicado a resgates em Ushuaia. Ele contou a dificuldade das equipes para chegar à caverna à noite. É um terreno com pedras soltas, rochas e partes com muita neve. Embora o caminho esteja marcado e sinalizado, foi difícil percorrê-lo. E tudo se torna mais difícil a partir do momento em que não se tem luz natural. O acidente com o brasileiro aconteceu em uma área de acesso proibido, onde é muito comum a queda de blocos de gelo, principalmente na primavera. O local é tão perigoso que existe uma placa com um alerta, não entre. Mesmo assim, as pessoas têm insistido em se arriscar. Toma cuidado. Desde o ano passado, a visitação está proibida no local. Não há passeios turísticos oficiais para a área da caverna. Dênis fazia trilha com outras oito pessoas. O grupo não era acompanhado por um guia e nem usava equipamentos de segurança. O que chama a atenção na caverna de gelo, onde aconteceu o acidente com Dênis, é o impacto visual. Tem forma de espiral, que parece um túnel. Nessa caverna, que pode ter entre 10 a 15 metros de altura, acontece um fenômeno natural conhecido como glaciar ou geleira. É uma grande massa de gelo que pode levar até 30 mil anos para se formar. Ali, é provável ter, assim, pelo que eu pude observar e ler, uns 13 mil anos de deposição de gelo. Esse geólogo explica que essas geleiras se formam a partir da neve intensa que cai no inverno. Durante as outras estações do ano, o vento traz areia, coelha e outros sedimentos que se acomodam em camadas e ficam intercaladas com o gelo. A cada camada que você tem de gelo, porque você vê as listas certinhas, assim, cada camada é um ano. Ainda segundo o geólogo, o que provoca a queda de blocos é a pressão que vem de cima e o de gelo, comum nessa época do ano. Infelizmente, esse rapaz, ele visitou esse túnel num período onde não é inverno, novembro é um período de primavera lá. E, obviamente, nesse período de primavera, verão e outono, essas placas se desprendem naturalmente. Olá, viajantes! Clariana e Álvaro fizeram uma trilha até a caverna em março desse ano. Esse vídeo mostra que não tinha neve e revela um terreno rochoso, com uma trilha difícil. Ao chegar, um verdadeiro show da natureza. Eles contaram ao Domingo Espetacular que placas proibiam a entrada no local. Ela não entrou. Tem muito medo de entrar nela por causa do barulho, do desgelo, das trincas, das paredes e das pedras caídas o tempo inteiro. Mas Álvaro resolveu arriscar. Uma água bem gelada. Aí eu entrei nela, lá dentro, muito gelada, muito frio, o tempo inteiro ficava gotejando. E tu sabe que aquela gota que cai é o gelo derretendo, né? Então eu fiquei bem nervoso lá dentro. O casal Rafael e Adriana também estavam em Ushuaia. Eles viajam pelo mundo em um motorhome. Os brasileiros gravaram esse vídeo pra falar da amizade com o Denis. A Adriana se emociona muito. Uma pessoa muito boa, né? Muito amigável, assim. Ele tava sempre pronto pra ajudar. Pronto, sempre pronto. E claro, nós temos também os momentos que a gente gravou juntos, né? E a gente deixa aqui. Que foram muito felizes, que foram maravilhosos. Acho que todos os momentos que a gente teve com o Denis foi maravilhoso, né? O casal fez uma homenagem ao amigo morto e publicou nas redes sociais momentos alegres que passaram juntos. Entre eles, o dia em que se conheceram no Chile. Como é teu nome? Nem sei ainda. Sou Denis, vou ser a Lince. Entramos em contato com familiares do brasileiro. Abalados, eles não quiseram gravar entrevista. Por enquanto, até voltar ao Brasil, a companheira Lince está sob os cuidados de Adriana e Rafael. A certeza é que ela tem recebido muito carinho do casal. E a Lince me ajuda a lembrar dele de um jeito feliz.